Música Mas e ai, fala Jonathan, o que você espera dessa nova fase? Jonathan Sparo Essa brisa ajudou né É de fazer um clima meio velho Eu disse que eu não vim aqui para te salvar Eu não vim aqui para te perder Eu não vim aqui para te perder Eu não vim aqui para te perder Mentira, mentira, mentira Desculpa, agora sim Jonathan, o que você espera dessa nova temporada? Não, eu espero do fundo do coração From this moment, life has begun Tô brincando, vai Jonathan, o que você espera dessa segunda temporada? And I, from this moment, my life has begun Vem, Jonathan Peraí, deixa eu falar, se você fala sério que eu tô meio emocionado agora Mentira, eu quero falar sério, não, na verdade Eu falei, eu falei que eu desejo para essa nova temporada Então não, eu desejo, eu desejo para essa galera a união Que eles saibam, é... Ai gente, eu desejo tudo de melhor, vai Beijo Tchau, tchau, tchau